E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, o Brasil ainda está vivendo sob a égide do golpismo. No fim das contas, a clivagem, a divisão, se dá mesmo é aí. Não é? É preciso que nos lembremos quem é que está do outro lado. Por mais que, e o governo tem problemas, muito menos do que dizem, mas tem. O que resultou no 8 de janeiro Foram coisas como essa aqui. Fala, mestre, o que você tem a dizer sobre eleição? Deixa eu lembrar de onde nós viemos não faz muito tempo. Coloca o primeiro vídeo aí, vai. Eu fui eleito no primeiro turno. A fraude está no Técia. A fraude, que existiu sim, me jogou para o segundo turno. Vai ter voto impresso em 2022 e ponto final. Porque se não tiver voto impresso, senão que não vai ter eleição. Nós vamos querer a contagem pública dos votos. O pessoal fala que eu devo tomar a providência. Eu estou aguardando o povo. Vamos na iminência e tem um problema sério no Brasil. Parece que é um barril de pólvora que está aí. As coisas têm um limite. Acabou, p***! Nós vamos ter problema pior do que os Estados Unidos. As Forças Armadas devem, assim como eu, lealdade ao nosso povo. Eu me responsabilizo. Contem que as Forças Armadas estão esticando a corda. Faço qualquer coisa pelo meu povo. Deus me tira daqui. Eu pergunto a alguns colunistas. Vocês se lembram disso? Não quer que critique o Lula? Não, pode criticar. Não quer que critique o Supremo? Pode criticar. Eu estou perguntando o seguinte. Essas coisas que estão em investigação do Supremo derivam ou não derivam disso aqui? Quando é que Bolsonaro passa a tentar destruir o Supremo? E hoje nós temos gente reproduzindo esse discurso, inclusive no colunismo. Foi quando o Supremo decidiu salvar a vida de brasileiros. E decidiu salvar a vida de brasileiros de coisas como essa. Solta outro vídeo aí, precisa lembrar. Eu preciso lembrar você. Solta aí. Brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. O cara pulando em esgoto ali. A questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala. Está sendo superdimensionado. Está com medinho de pegar a vida? Quando muito acometido de uma gripezinha. Ou resfriadinho. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? Vai enfrentar como homem, pô. Todos nós, ele morreu um dia. O que está aí? Eu não raio. Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagres. Cara, quem fala de eu não sou corveiro, tá? Quem é de esquerda toma cloroquina. Quem é de esquerda toma tubaína. Morre muito mais gente de pavor. Fique em casa que a economia te vê depois. Isso é para os fracos. Estou tomando aqui a terceira dose da hidroxicloroquina. Olha, não tem comprovação científica. Eu sei que não tem. Não será obrigatória essa vacina. Precaução tomei. Qual o problema? Eu vou esperar sentir falta de ar para procurar um hospital? Falta de ar? Você estiver para o hospital. Ô, colunista Gagá. Ô, Gagá. Tá com saudade? Você se lembra que foi aí que começa a trajetória realmente de conflito do Bolsonaro com o STF? Esses que estão por aí acusaram superpoderes do STF? É isso que tem de permanecer impune? Esse deve ser o padrão do país? É a política da morte? É a necropolítica? Eu comecei a falar disso hoje? Abriu o programa com essa questão? Ah, talvez vocês estejam com saudade dos valores civilizatórios que Bolsonaro espalhava. da convivência pacífica entre os diferentes, da tolerância, da harmonia, do trato bacana, inclusive com a imprensa. Talvez seja saudade disso. Vamos lembrar. Ó, tem Gagá que tá com saudade disso aqui, ó. Ó, aí. Ela queria dar um furo. Cala a boca, eu não te perguntei nada. E eu falei que não estou pra você porque você não merece. Você tem uma cara de homossexual terrível, mas nem por isso tinha acusos homossexuais. Faltou falar hétero, eu falei hétero. Por isso que eu quero, ministro da Justiça, ministro da Defesa, que o povo se arme. Se ele tivesse armado, ia pra rua. Tem que deixar de ser um país de maricas. Tão com saudade? Ah, Reinaldo, falar por falar. Não, é só falar por falar? O que aconteceu, por exemplo, com a política de armas nesse período? E como é que essa política de armas se conectou com o crime organizado? Quem foi que garantiu as vacinas? Oh, comprou as vacinas. Supremo garantiu a vacina. Supremo garantiu o distanciamento social. Razão por que começou a luta contra o Supremo. Supremo e TSE garantiram a lisura das eleições. Agora, parece que muitos andaram se esquecendo. Eu não me esqueci, não. A minha clivagem continua a ser essa. Ah, então quer dizer que o governo Lula não erra? Erra. Erra. Aliás, hoje ainda vou falar. Erra. Mas não para agradar a bolsonarista. Até porque o que eu vou falar vocês também não vão gostar. Vou falar porque acho necessário. Não é? E, infelizmente, quando se enfrenta o Supremo, se enfrenta de maneira errada. Se enfrenta de maneira torta. E, infelizmente, se enfrenta aabilidade, se enfrenta o seu novoäch. Obrigado.